Agora, mais um grande sucesso! É só na Tio Brenda! Sabia de nada, só via mulher gritando, este Pedro é uma parada! Para Pedro, Pedro, para! Para Pedro, Pedro, para! Pedro, para, para Pedro, para Pedro, para! Era o Pedro lá no canto, biliscando a namorada! Para Pedro, Pedro, para! Para Pedro, Pedro, para! Pedro, para, para Pedro, para Pedro, Pedro, para! Quando foi lá pelas tantas que a fala estava animada Apagaram o lambião e a bagunça foi formada As velhas se revoltaram e troca não é de nada E o Pedro brigou com as velhas e deu uma peleia danada Para Pedro, Pedro, para! Para Pedro, Pedro, para! Para Pedro, para, para Pedro, para Pedro, para! Fazia cosca nas velhas e as velhas davam risada Para Pedro, 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 para Pedro Foi complicada Pedro correu pelos fundos Entrou numa porta errada E as moças levaram O suspiro e gritavam desesperado Para Pedro, Pedro, para Para Pedro, Pedro, para Pedro, para, para Pedro Para Pedro, Pedro, para Velha grudada No Pedro e velho No Pedro agarrado Para Pedro, Pedro, para Para Pedro, Pedro, para Vindo para, para Pedro Para Pedro, Pedro, para E assim foi a noite inteira Até o fim da madrugada Para Pedro, Pedro, para Para Pedro, Pedro, para Pedro, para, para Pedro Para Pedro, Pedro, para Ai, Pedroca Vai não faz coisa, Pedroca A prima é a baile de Pedro Só terminando a pedrada Esse Pedro é uma parada A meiavela A meiavela A meiavela A meiavela